Música Promotora, por que o Ministério Público decidiu entrar nessa batalha? O Ministério Público do Estado do Paraná, desde 1997, participa do fórum, né? Que o fórum é um espaço de articulação social entre diversas instituições que tem, por atribuição, por ministério, discutir a saúde pública e a defesa do meio ambiente. Em 1997, é o primeiro fórum brasileiro. Em 2008, o Ministério Público do Trabalho se engajou nessa luta, principalmente em razão do cultivo do tabaco. O Paraná é o terceiro estado maior produtor de tabaco e que usa muito agrotóxico. E justamente para preservar a saúde dos trabalhadores, das pessoas que aplicam o veneno, sem orientação muitas vezes. E mesmo com orientação, o que a gente tem por certeza é que não existe a exposição segura. Mesmo estando nos limites, sempre vai haver algum tipo de prejuízo à saúde das pessoas e também ao meio ambiente. Então, nós estamos nessa luta, fazendo uma discussão que nós entendemos que é necessária, diante da gravidade do problema. O agrotóxico é um problema muito grave pela quantidade que nós estamos usando, pela fome responsável que nós estamos utilizando. E essas são coisas que a gente precisa discutir. Qual que é a sua defesa em base a essa audiência pública de hoje? Na realidade, são apresentados alguns dados que, na minha interpretação, são tendenciosos e são distorcidos. Mas são dados científicos, Borges? São dados estatísticos, não são científicos. Nós nos baseamos em estudos científicos que estão à disposição de todos. Nós estamos dentro de uma universidade. Acredito ser estatísticos. Mas aí é o seguinte, então, quando você fala que no município igual a Ivatuba, ou Floresta, ou você consome tanto de produto, e aí divide pelo número de habitantes, é distorcido. Ninguém aplica o defensivo agrotóxico nos habitantes. Isso se aplica nas propriedades, depende da extensão do município, do que ela produz. Isso é uma distorção grave. Quando você fala que não deve aplicar produto em escolas, coisas muito próximas à escola, Lógico, o produtor deve trabalhar com esses produtos quando ele estiver próximo a moradias, quando ele estiver próximo a escola, a unidades de conglomerados. Ele tem que trabalhar com a mesma cautela que ele trabalha quando ele aplica próximo da sua casa. Até o ano passado se falava do agrotóxico somente no alimento, mas hoje a senhora relatou que isso também está acontecendo na água e que todos estamos bebendo veneno. Todos. Ninguém está a salvo. Porque os estudos agora demonstram, como você bem disse, os resíduos em alimentos em doses altíssimas. Isso vai afetar, obviamente, a nossa exportação. Nós tivemos agora duas semanas a Rússia questionando o Brasil em relação à quantidade de glifosato que eles encontraram de resíduos na soja e dizendo que se continuar nesses níveis não vai mais importar a soja brasileira. Então veja o prejuízo que vai ter para o negócio brasileiro, já que dizem que é tão lucrativo. Essas informações a respeito da água que até então foram silenciadas, a gente nunca teve essas informações de uma fonte pública, como é o caso do Ciságua, que é um programa do Ministério da Saúde. Pela primeira vez isso aparece como uma informação para toda a população e fazendo com que a gente reflita. Eu estou não só me alimentando de alimentos contaminados, como também a água. Então mesmo que eu compre um produto orgânico, na hora de cozinhar, se eu estou usando a água potável, eu estou botando de qualquer forma uma mistura de agrotóxicos na minha comida. Todos os dias me banho com a água contaminada. E outros estudos demonstram que até a água dá chuva. Está chovendo agrotóxico nas nossas cabeças porque o agrotóxico não sobe. Em algum lugar ele vai, ele vai para a nuvem, ele vai para o rio, ele vai para o solo, ele vai, fica pelo vento, enfim. Nós estamos sendo contaminados todo o tempo. Em relação àquilo que se pode usar de agrotóxico na Europa, que é permitido 0,5% e no Brasil é acima de 1%. Pois é, mas aí a pesquisa que fala. Quem está certo? Não sou eu, nem elas, nem o promotor está certo. Porque ele não é pesquisador. A pesquisa tem que dizer isso. Se a pesquisa disse, não foi por acaso. Agora, se a pesquisa se submeteu a forças do poder econômico, isso é outra questão. O segmento econômico, justamente pela facilidade que tem, ele consegue, a gente chama até de pesquisa sob encomenda. Então, alguns pesquisadores que se dizem científicos, produzem estudos ao gosto de quem está pagando. E a gente tem contestado esses estudos também. Enquanto muitos outros dizem o contrário, vem um único e eles se apegam nesse único para dizer o que a gente está fazendo na ideologia. A nossa ideologia é a nossa atribuição constitucional de defender a saúde pública, os trabalhadores, a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. Mas há dados concretos que se repercutem, que mostram que já se repercute sobre a saúde pública? Não, de maneira não. Você viu que quando foi feito foi interpel... Não, por exemplo, municípios aqui na região de Maringá, que há casos até de sete vezes o número de câncer em relação a outras regiões. Mas quando ela foi interpelada, ela disse que os agrotóxicos também, porque existe um monte de outros fatores que contribuem para essas anomalias que ela se referiu lá e tal com relação a nascimentos. Os agrotóxicos também, o que a gente defende é o bom uso do agrotóxico. A gente vem tentando há bastante tempo fazer com que pelo menos os agrotóxicos proibidos nos outros países também sejam proibidos no Brasil. E num processo bem diferente, a gente tem tido cada vez uma aprovação maior de agrotóxicos proibidos em outros países. Então a gente realmente vive um momento muito delicado no país, onde a saúde pública tem sido negligenciada e tem prevalecido o interesse econômico. A pesquisa científica na agricultura está muito avançada e no Brasil também, tem muitas alternativas que você pode usar. Agora é preciso que se tenha critério que se faça com base na ciência. É a ciência que é a juíza dessa questão aqui. Não pode ser promotor público, não pode ser o produtor, é a ciência. O que pode ser feito aqui especificamente para essa situação? Mesmo aqui nesse evento, nesse auditório, a gente percebe uma resistência bem grande. Porque nós estamos falando de um negócio que movimenta 48 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. E existem pessoas dispostas a vender até a alma. Em todas as regiões, nós estamos presentes para discutir, para questionar isso. Por quê? Para que essas eventuais distorções sejam corrigidas. A próxima audiência acontece em Londrina. Vai ser em Londrina dia 9 de maio. Vocês admitem que há distorções e que há abusos. Exato, também. Admitimos, sim. Vamos então, em vez de proibirmos tudo, vamos proibir os abusos. Através da fiscalização, através da capacitação, da orientação e da discussão, com base nos conhecimentos que a nossa pesquisa tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Ligiane Ciola, do Fato Maringá. Muito bem, nós agradecemos muito. Muito bem, agradeço. Vou lá voltar com a minha pesquisa. Ligiane Ciola, do Fato Maringá. Ligiane Ciola, do Fato Maringá.